Líder carismático Cairala Sanana Guzmão, Ramuto Kostranesira, acompanha-nos e Padre Parroquia Becora, inaugura o Monumento 4 de Setembro de 1999. Ceremonia e inauguração do Monumento 4 de Setembro de 1999, Irasestane e Haldia Aorun, Suku Becora, posto administrativo de Isturei, município de Lili. Ira inauguração, Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, nebe acompanha-nos e Padre Parroquia Becora, Domingos Maubere, no Família Mártiris. Monumento neconstrói, hudia no Henrikas Timorang Nansia, neve milícia pro-Indonesia Siro-Oho, Ira 4 de Setembro de 1999, Ira âmbito anuncia o resultado do Consulta Popular Tinan Ruanolores em Rua Liubá. Lírusi discurso, Kairala Sanana Guzmão Hateteng, Monumento Siro-Oho, Hari Iba Eruino Asuã e Siro, nebe sacrifika Siro-Oho anba o Kondrasik-an. Nófo lembra batimor oan Siro, nozer a sanfão Siro, quana ba sacrifício hoto iha processo luta do Kondrasik-an. Ami Tau, da me siro-lamate iha, siro-lamate iha, siro-lamate iha, siro-lamate iha. Hili Nubá, fata o Ksira, nebe, hatáma e nebe, muda a primeira pedra, maqufutu utu, tal e leta Nubá. Fari lembra kata, iha 20 de Agosto. Kondubá, de Siro-Oho, 4 de Setembro de 1999. Kondubá, de Siro-Oho, 5 de Setembro de Sra. Kondubá, de Siro-Oho, 5 de Setembro de Sra. Ya fatig hanesang, Floriana Saldanya, representante familia martiris da Patria Teting, antesne monumentu sidauk hari, familia martiris naensia, batau aifunen iha jardin heroi metinaro. Maibé orasne monumentu iha ona belehabada kona siranya ain. Amin. 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 Kondubá, de Siro-Oho, 5 de Setembro de Sra. 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 O que é o que aconteça?